Olá, galera! Tudo bom? Tudo do designer? Sejam bem-vindos ao Articêntrico. Finalmente chegou o carnaval. E aí, vocês vão para onde? Independente de onde vocês forem, lembrem-se, bebo com controle. E lembrem-se, galera, no carnaval nem tudo é o que parece. Vão devagar, devagar. Vão devagar, devagar. Vão devagar, devagar. Então é isso, galera. Quem gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, adicione seus favoritos e veja meus outros canais. Fui. Para, 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 para. Se não tiver vídeo semana que vem é porque fiquei preso em algum encarrafamento. Fui. 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 Fui.